Bala Perdida, original Netflix, dirigido por Guillaume Perrier, protagonizado por Albain Lenoir, espécie de Jason Statham francês. Temos aqui uma ação que acompanha um mecânico, mecânico de carros, ao melhor estilo, veloz e furioso, só que baseado na brutalidade e não na velocidade. Ele é preso ao tentar um roubo, que não é muito bem explicado, e passa então a ajudar a polícia. Mas só que ele cai numa trama de corrupção, uma trama de assassinatos, e aí o filme se desenrola. A trama e todo o filme é muito simples. Temos, desde o seu primeiro, segundo, da projeção, uma clara proposta da ação, a ação massa-véia. A ação massa-véia é aquela que você fica todo o tempo dizendo, massa-véia. Entendeu? Essa é a ação massa-véia. Isto posto desde cedinho, tranquiliza o espectador e posiciona muito bem o nosso olhar. Assim sendo, cabe elogiar as coreografias de lutas, que se fossem talvez um pouquinho menos cortadas as cenas, no caso, gerariam momentos quase perfeitos para o modelo atual de demonstração no cinema. Porém, mesmo assim, são efetivas, têm boas ideias. Essa pequena falha, ela não acontece, por exemplo, nas cenas dos carros, nas cenas de perseguição dos carros, pois parece realmente ser a maior qualidade ali do diretor, o maior predicado do diretor. Carros se batendo, se destruindo, explodindo, coisa e tal. É muito evidente como o nível do filme cresce, cresce demais, na verdade, quando verte aí para esse lado. As construções de personagens, cada um servindo a um arquétipo tradicional dos filmes de ação, principalmente esses que têm traição, são bem efetivas, pois jogam no fácil, jogam no simples. Ou seja, não vai requerer qualquer esforço mental para além de ficar vendo a parada acontecer e para você entender tudo que está ocorrendo. Coisa que os fãs do gênero sempre atestam amar fazer isso. Sempre que eu critico um filme desse gênero, o pessoal diz, veja bem, PH. Então beleza, como os fãs do gênero não gostam de pensar, esse filme não vai te convidar a pensar. Em alguns momentos, só que muito rapidamente, alguns arquétipos são desconstruídos e isso é muito bom. Só que é muito levemente, porque rapidamente eles voltam para o trilho e a receita de bolo é bem fácil de ser percebida. O lado ruim de utilizar arquétipos tão firmes, além, obviamente, da aparente superficialidade, é aquilo que eu sempre falo, se você contar o número de personagens, você vai saber tudo que está acontecendo ali na trama. Mas o filme deixa bem claro que não se importa com isso. Ele confia tanto no seu terço final, mais tanto, que preenche ali o segundo ato inteiro com trilhas sonoras e qualquer coisa, as mais óbvias possíveis, viradas de 360 graus, ou seja, os personagens ficam sempre no mesmo canto. Eles estão voltando para o mesmo canto e, obviamente, também muita conveniência, que é algo muito comum ao gênero de ação. A pergunta é, faz bem em confiar no seu final? Aí que tá, cara. Faz muito bem, por incrível que pareça. É galhoff bem feito ao mesmo tempo, tem valor de produção, mesmo a partir de uma estética claríssima, de filme pequeno, de filme para TV. Se a intenção era ver o Lino colocando ali os carros como protagonistas e deixando a conversinha fiada de lado, que não estava levando a nada, isso foi atingido, tenho que dizer. Por conta do desequilíbrio narrativo, que faz o roteiro ser meio que um sanduíche com pouquíssimo recheio, sobram aí os pães para a gente apreciar, o pão de cima e o pão de baixo, que acompanha o sanduíche. E não dá para passar fome, não. São pães honestos. Pães honestos para um sanduba de meio de tarde. E bala perdida é desses filmes para o diretor mostrar os seus predicados, mostrar o que veio a esse mundo cinéfilo, esse mundo cinematográfico. Existem vários filmes que são feitos, geralmente, com muito carinho e muita dedicação para cavar ali uma vaguinha num filme de mais orçamento, que a viagem possa ser maior sem as tais amarras impostas pela falta de grana. Vai que ele consegue um estágio em Velozes e Furiosos, um spin-off da vida, ou até mesmo um carga explosiva, caso volte. Ou, quem sabe, uma continuação. Uma continuação hollywoodiana, já que o filme se deixa em aberto em vários pontos, não só em alguns. Enfim, sei lá, eu sei que há qualidade na ação do texto final do filme, e isso atesta o valor do diretor para esse gênero em específico. Inclusive, o protagonista e as possibilidades de cena de ação que ele sugere nesse sentido de potencial também chama a atenção. O cara dá, por exemplo, uma tainha e atinge ali o seu inimigo com a cabeça. Precisa mais do que isso para dizer que ele é realmente o Jason Statham da França? Eu acredito que não. Então, coloque os dois juntos que vai dar sucesso. Massa véi por massa véi, bala perdida termina bem. É uma boa pedida para quem gosta desse sub-subgênero, um gênero abaixo do gênero, do cinema de ação, que é esse cinema de ação com carros, com traição, doidão, assim, explodindo tudo. O que é esse cinema de ação?